A gente se encontra aqui no sítio Parelhas, nas proximidades do município de Jucais, onde aconteceu uma tragédia na noite deste 31 de dezembro. Faltam poucas horas para a virada do ano, para 2014 chegar. Uma tragédia que aconteceu aqui nas proximidades do sítio Parelhas, deixou no mínimo três pessoas mortas. Segundo informações, um ônibus que vinha sentido Jucais, a Iguatu, acabou perdendo o controle em uma curva e acabou tombando. Nós fomos informados por populares de um tombamento desse ônibus que vinha de São Paulo. Trata-se de um ônibus clandestino, que tinha bastante vítimas presas em ferragem e já tinha três óbitos, uma criança de quatro meses, uma senhora e um senhor. Não sabemos ainda se existe algum óbito à equipe debaixo do ônibus. Estamos esperando aqui uma rede escavadeira chegar aqui do distrito de São Pedro. para nós desvirar o ônibus e fazer uma observação melhor. Colhemos informações e saíram 41 pessoas de São Paulo. Então eles vêm deixando na cidade. Tinha duas pessoas para ficar no Iguatu, duas no Icó, Mombarça, Pedra Branca e o restante eu não sei se é de Fortaleza. Mas saíram na faixa de 10 a 15 pessoas feridas para o Hospital Regional de Iguatu. Infelizmente, é um dia 31 de dezembro, muito triste para os familiares que estavam aguardando seus entes queridos chegarem em casa. Eu embarquei em Ribeirão Preto, São Paulo. Mas esse homem saiu de São Paulo, capital. E aí, vocês vinham para Iguatu? Qual era o destino final? Bom, meu destino final era Icó. Eu, mais um rapaz aqui, o parceiro aqui também, nós íamos ficar tudo no Icó. Você lembra de alguma coisa aí desse acidente? Não, não lembro. Eu só lembro na hora que o cara começou a cantar pneu lá na curva e já foi caindo e todo mundo já foi gritando e o ônibus foi esbagaçando só. Só lembro só isso aí. Todo mundo estava dormindo na hora, que é a noite? Não, não estava... tinha muita gente acordada, entendeu? Eu tinha parado há pouco tempo aqui atrás, aí em Jucasa, e tinha muita gente acordada que muita gente ia descer aqui em Iguatu para ir para Icó, entendeu? Você tinha algum familiar aí? Não, não, não tinha não. Vinha sozinho? Vinha sozinho só. O que é que você acha que pode ter acontecido aí? Ó, cara, acidente é impresível, mas eu não sei, não vou te afirmar, porque eu só vi na hora que o ônibus tombou só e não vi mais nada. Eu vi na hora que o cara foi cantando pneu, o ônibus foi derriando, só vi só isso aí, só. Pessoas morreram, não foi isso? Morreu, morreu o rapaz aqui, o cilada, morreu a moça, uma senhora morena, morreu uma criancinha. Visitar familiares? Não, eu sou daqui de Jaguaribe, eu trabalhava em Ribeirão Preto, vinha para casa. Eu vinha para a minha casa, ia para casa. Infelizmente aí uma virada de ano trágica, né? Uma tragédia, né, cara? Uma tragédia muito imprezível, mas é isso aí. Minha, minha casa. Minha, minha casa. Minha, minha casa.